E aí vai Podão voa, moleque Marião também voa, mano Margarrelão, moleque, calma É a altura, né Vida mais, vida mais Fica muita pose, né Nem viçou, hein, velho Depois fala pros tragos Pulsinho no grupo lá Aí espalha, né, põe vídeo lá daí Você pega, né Vita Não veio, não Valeu Vai Hum, chegava, né BG tomou um gol limpo lá, viu Ô, mano, você tá uma merda, hein Só se eliminar dos campeões É doido, mano Eu acho que tá ligado na internet Ninguém tá desligado Tá Valeu, Bodão Vamo Vai Vida, Mário Viuô Dedinho, Mário Vai Tá chegando, hein Viuô, tá chegando, hein Viuô, tá chegando, hein Viuô, tá chegando, hein Viuô, valeu, Mário Vamo, vamo, vamo Firm, vamo, firme Tá pra fazer mais um nosso filme Tá um nosso e dos putos carinhos Viuô, vai Viuô, vai Viuô É equipe, né É equipe no bagulho Vai Vamo, Mário Boa, jogo, boa, boa Saideira, vamo Vai Vinda Vinda a bola, Mário Vai Isso Deixa eu ver Viuô, vim Viuô, vim Viuô, vim Viuô, vim Viuô, rovinho Essa vai vir o DVD, hein Viuô, vim Viuô, vim Depois você vai pro clérbada Vai, Léo Vai, Léo Vai, Léo Vai, Vai Vai, Vai Vai, vai Vai, Vai Obrigado.